É algo pouco vulgar nas lendas esportivas nacionais nos últimos tempos. Chiquinho Conde e Flancur Futebol Clube rubricaram um contrato que os vai ligar nos próximos 5 anos e com mais 5 anos de opção. Um contrato de sonhos para um dos poucos treinadores com qualificações firmadas, portanto quarto nível de formação no país. Ao longo desses 22 anos como profissional de futebol, primeiro como jogador, fui habituado a fazer coisas inéditas e ser o primeiro como moçambicano depois de ir para o futebol profissional com a autorização do governo. Ser o primeiro moçambicano depois de ter representado a seleção nacional nas cooperações africanas, ser o primeiro moçambicano a estar presente numa seleção da África e ser o primeiro moçambicano hoje a fazer um contrato inédito de futebol moçambicano, para mim motiva de satisfação e orgulho. Ao abrigo deste contrato assinado, para além de liderar a equipa técnica, Chiquinho Conde vai coordenar todos os projetos de futebol dos Marlins, como sejam a contratação dos jogadores, formação, futura academia do clube, entre outras funções. No futuro vamos encontrar a distância entre o Villancurio Manchester e o Chiquinho Bondo Alex Perdon. Nós podemos ter aqui em Moçambique, nos próximos 10 anos, provavelmente um novo Alex Perdon. Durante a vigência do contrato, Chiquinho Conde está proibido de treinar qualquer equipa de futebol dentro do país. Para o estrangeiro só poderá sair mediante pagamento de cláusula de rescisão fixada em 300 mil dólares norte-americanos, pouco mais de 8 milhões de meticães ao câmbio do dia. Chiquinho que vinha treinando o Villancurio Futebol Clube, depois que substituiu no cargo Abdul Omar, vai continuar a trabalhar com seus auxiliares, Vitor Mocamba e Freime. Para além de Villancurio Futebol Clube, com 7 anos de carreira de treinador de futebol em Moçambique, Chiquinho trabalhou no Pachiquão Esportivo Todos de Maputo.